Quem não conhece vai conhecer agora Essa canção é diferente Fala assim ó Ninguém fale o nome dela aqui perto de mim O raqueiro com saudades não aguentou ouvir Logo eu me jurei de esquecer Tirar ela da minha vete Agora virei dependente Desse coração com a lei Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vagueada E ela não cala Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Eu tô de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não é Mas ninguém fale o nome dela aqui perto de mim O raqueiro com saudades não aguentou me Logo eu me jurei de esquecer Tirar você da minha vete E agora virei dependente Desse coração com a lei Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vagueada E ela não tá lá E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vagueada Acorda sem ninguém Acorda sem ninguém A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vagueada E ela não tá lá A pior parte é na segunda-feira Eu tô de três dias de vagueada Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não é Andrade Downloads Não vem mais Deixa eu baixinho, deixa eu baixinho E aí